Criada para ajudar quem não tem dinheiro para pagar um advogado particular, a Defensoria Pública oferece serviço de assistência jurídica integral e gratuita para pessoas necessitadas. Para ter direito ao serviço é necessário comprovar a renda familiar e tem outros critérios. Entenda agora no Saiba Mais. Quem está aqui com a gente é Carolina Botelho, Defensora Pública Federal. Grata por estar conosco no programa. Obrigada, Lili. É um prazer grande para a Defensoria. Carolina, eu queria que você explicasse primeiro para a gente quais são as atribuições da Defensoria Pública da União. O papel da DPU, que é a Defensoria Pública da União, é prestar assistência judiciária gratuita às pessoas que não têm um advogado, não podem pagar por um advogado e têm algum problema que diga respeito ao governo federal, à Justiça Federal. E isso pode ser tanto na tutela coletiva ou individual, né? A Defensoria, ela dá atenção tanto ao seu problema individual, então você vai lá e pede uma defesa para você, porque você está sendo processado ou porque você quer processar o governo, como trata de questões também que envolvem a todos. Então tem um problema na cidade, naquele estado com relação a um determinado medicamento. Então a gente tenta uma ação coletiva que beneficie a todos. Pessoa jurídica também está incluída? A atuação da Defensoria Pública da União, ela é voltada para os grupos vulneráveis. Então a questão maior é a vulnerabilidade. O nosso foco maior é a população vulnerável de baixa renda. Mas isso não exclui por si só uma pessoa jurídica, porque se você tem a microempresa que tem uma dívida... Em que momento o cidadão pode acionar a DPU? A primeira coisa que o cidadão tem que ter em mente é qual é o tipo de problema que ele tem. Se o problema dele é um problema que diz respeito ao governo federal, aos seus órgãos, aos seus desdobramentos, ele deve procurar a DPU. Tanto se ele precisar acionar a justiça ou tiver um problema com aquele órgão, como se ele for acionado pelo órgão e receber uma intimação judicial, uma notificação para a defesa. Mas sempre no âmbito federal. Vamos à primeira pergunta. É do Roberto Neander, da Rádio Sorocaba, da cidade de Sorocaba, em São Paulo. Bom, eu gostaria de saber quem tem o direito e quais são os critérios para ter o direito de ser atendido na Defensoria Pública da União. Roberto, a DPU, ela atende principalmente, o público dela é a parcela mais vulnerável da população. Então, pelos nossos regulamentos, nossos regramentos internos, significa aquelas pessoas que têm renda familiar bruta de até R$ 2 mil. Isso pode ser flexibilizado, dependendo da situação específica, dependendo do tipo de problema, mas, a rigor, a Defensoria é pensada e criada para a população mais vulnerável. Tem que comprovar que tem a incapacidade de pagar um advogado, né? Sim. E aí, por isso, a gente tem esse critério de renda familiar bruta, ou seja, o que todo mundo na casa junto ganha, até R$ 2 mil. Mas há casos em que, se a pessoa comprovar que, se ela pagar um advogado, vai comprometer a renda da família, né? A sustentabilidade, por exemplo, né? Compra de medicamentos que são caros, uma alimentação específica para a pessoa que tem uma doença específica, pode... É, a situação, a gravidade da situação peculiar daquela família é sempre considerada para possibilitar a flexibilização e também o tipo do problema. Então, a pessoa que tem, por exemplo, tem alguma renda, mas ela está precisando de uma medicação de alto custo, a Defensoria é tendente a flexibilizar a análise da renda nesses casos. Um idoso, uma família, um casal idoso, que aí tem muitos gastos com medicamento, então nós somos tendentes a flexibilizar, tanto pelo tipo de problema como pelas peculiaridades do grupo familiar. Aí, por suficiência mesmo, né? Agora, na questão da pessoa, né? Pode ser tanto vítima quanto a própria pessoa que cometeu o crime, né? Que podem ter acesso. É. No caso da DPU, na questão criminal, nós atuamos sempre que um crime... Como é que você sabe se o crime é da atribuição da DPU? É aquele crime federal, de uma maneira geral, é aquele que envolve a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária. E aí, tanto se você precisa de defesa, porque você foi acionado pela Polícia Federal, pela Justiça Federal, num crime federal, como se você precisa de uma orientação de como proceder, de se você quer ser orientado para se lhe acontecer algum problema, ou se você foi afetado por um problema assim, de alguma maneira, e quer ver o processo resguardado, você pode procurar a Defensoria. Então, fala para a gente como solicitar esse atendimento. A Defensoria está presente em todos os estados do país, e são mais de 70 unidades, e para localizar a unidade mais próxima de você, procure no site da DPU. Para solicitar esse atendimento, a gente tem que levar umas documentações. Conta para a gente quais são as documentações necessárias. Você leva a sua documentação pessoal, básica, RG, CPF, comprovante de endereço recente, é muito importante, e leva a comprovação de renda também. O que você tiver de renda e de gastos extraordinários. Além disso, não esqueça de levar tudo o que você tiver, que você acha que possa auxiliar na compreensão do seu pedido. Então, você tem um problema contra o INSS, leva os papéis do INSS, leva a sua documentação trabalhista, sua carteira, seu carnezinho de pagamento, seu problema de auxílio-doença, leva seus atestados. Você tem um problema com a Caixa Econômica, por causa do seu financiamento do FIES ou financiamento habitacional, leva o contrato, leva aqueles e-mails em que foram documentados o problema. O Fábio Torres, de Belo Horizonte, Minas Gerais, também tem uma dúvida. Vamos acompanhar. Onde fica a Defensoria Pública da União? Como é feito o atendimento? Vamos lá, bem especificamente. Tá, Fábio, a DPU está em todo o país, em todas as capitais e em algumas outras cidades também. Você pode encontrar a relação completa no site da DPU e lá também vai estar por região, você vai encontrar qual é a unidade mais perto de você. Mas nós também temos uma atuação itinerante, a gente vai numa determinada comunidade, que mais precisa. Então, se a sua comunidade tiver uma especificidade, você pode procurar a Defensoria e de repente a gente vai até lá. É um mutirão de atendimento, né, que vocês fazem nas cidades. Sim, os atendimentos itinerantes, a DPU para todos no nosso projeto. Quantos atendimentos são feitos anualmente? Em 2017, nós temos a marca de 1 milhão e 800 mil atendimentos pela DPU no país. Que maravilha, né? E falando nesse atendimento e também retomando um pouco o que o Fábio perguntou, ele quer saber especificamente como que é esse atendimento em loco, né? Tem que ir lá em uma da unidade mais próxima da sua cidade, da sua casa. E aí, como que é essa recepção? Você procura a unidade, o atendimento normalmente é de segunda a sexta, no horário. As causas urgentes são atendidas imediatamente e alguma coisa que não seja tão urgente vai agendada, mas não é um prazo tão longo. Leva a sua documentação e aí você vai imediatamente ser atendido, vai ser aberto um procedimento em que vai ser narrada a sua história, junto aos seus documentos. E na mesma hora você já vai saber quem é o defensor responsável pelo seu caso. E a partir daí, o defensor vai solicitar o que for necessário. E uma coisa muito bacana da DPU, você está no Ceará e tem um problema com o governo federal no Rio de Janeiro. Procura a unidade da DPU no Ceará, que aí nós fazemos esse link com a unidade do Rio de Janeiro e a gente faz uma atuação integrada para os problemas federais. Existe a DPU e as Defensorias Públicas do Estado, né? Então, conta pra gente quais são as ações de cada uma. Assim, essa é uma dúvida de todo mundo. A Defensoria Pública Federal, Defensoria Pública da União, ela foi pensada e a missão constitucional dela é atender as demandas da população que dizem respeito ao governo federal e os seus órgãos. No mais, o que não é federal, a atribuição era a Defensoria Estadual. Aí é a questão, o problema de família, o problema com o vizinho, o problema de dívidas, aquelas ordinárias, o problema com o seu plano de saúde, isso é estadual. E já se você tem um problema com o SUS, um problema com a Caixa Econômica, que é federal, um problema com os Correios, que é federal, é um Ministério, é um problema com o Enem, é um problema com o INSS, que é o nosso grande demandante, vai na DPU. E você falou aqui que vai gerar um processo, né, e pode acompanhar esse processo? Sim, a Defensoria é 100% virtualizada, então todos os seus documentos vão ser imediatamente escaneados, nós não ficamos com nenhum documento, e a partir daí, ele é 100% virtual. Nós temos no site da Defensoria, tem o sisteminha para acompanhamento, quando é aberto o seu procedimento, você recebe uma chave, uma numeração, e aí você pode ir acompanhando como é que está a evolução, o que o seu defensor está pensando, o que ele está precisando, o que ele está lhe pedindo. Quantas custas processuais, elas estão incluídas nos serviços? A Defensoria é um serviço gratuito para a população de baixa renda, então não tem custas processuais, ninguém lá também vai cobrar nada pelo atendimento, ainda tem que servir cafezinho, e se o cafezinho tiver ruim, reclame. Agora temos a pergunta da Cláudia Lima, de Brasília, Distrito Federal. Existe uma relação da Defensoria Pública com a educação? O defensor público pode emitir um documento que garanta as crianças estarem nas escolas? Cláudia, a educação é uma das grandes pautas da DPU, assim como saúde e habitação. É uma grande pauta da Defensoria, no caso da DPU, se você teve um problema com o FIES, com o SISU, problema com o ENEM, as antigas escolas técnicas federais, procura a DPU que nós resolvemos. Agora, se a questão é relacionada à rede estadual de ensino, à rede municipal, e no caso para crianças menores, procura a Defensoria do Estado, ou no seu caso a Defensoria Pública aqui do DF, que também vai ter todo esse acompanhamento para crianças fora da escola, para alunos de uma maneira geral que têm dificuldade de matrícula, a Defensoria Pública é o lugar para você procurar mesmo. Agora, Carolina, conta para a gente, tem plantão nas DP's, conta aí. A Defensoria Pública da União, ou seja, pelo menos no âmbito federal, tem atendimento de plantão 24 horas. Mas o que é que é um caso de plantão? São aquelas urgências máximas que nós classificamos principalmente como as prisões e também os casos de necessidade de UTI. Então, o seu parente precisa de um leito de UTI no meio da noite, no meio do final de semana, DPU está lá. Para outras questões menos urgentes, a gente tem o atendimento regular. No âmbito estadual, cada Defensoria do Estado tem o seu momento próprio, o seu horário próprio, mas assim, a ideia é sempre atender as urgências. E lembrando que não é só questão de ação judicial, pode só uma orientação também pode procurar. Sim, esse é o papel. Vamos dizer assim, você não sabe o que fazer naquele caso. Você quer aposentar, mas você não sabe se você já pode, você não sabe o que precisa. Vai na Defensoria. Você tem um problema com o seu vizinho e você não sabe exatamente o que fazer. Vai na Defensoria. Aí você diz, é na estadual ou é na federal? Eu olho, vai na Defensoria mais próxima de você, que se você for na federal e o problema for estadual, a gente vai te encaminhar. E vice-versa. A Defensoria é parceira, em todos os estados e na federal também, e a questão é esclarecer o cidadão, é dar aquele suporte, aquele atendimento. Carolina, muito obrigada pela presença, espero que volte sempre. Prazer grande, Lilian, dizer que o Saiba Mais, é assim, a Defensoria é feliz demais com essa parceria, porque a Defensoria não tem só o objetivo de entrar com ações na justiça. O papel de educação para direitos, de esclarecimento, de prevenir conflitos, porque a pessoa bem orientada não tem um problema, é nossa missão maior. E assim, tudo a ver com a pauta aqui do Saiba Mais. Então vamos relembrar os sites importantes? Procura, pra saber onde estamos, o que fazemos, relação de documentozinho essencial, procura o site da DPU, coloca lá no Google DPU que vai aparecer. Se você tem dúvidas com relação à Defensoria nos estados, procura o site do Condege, que aí vai ter o estado mais próximo de você. Se você quer saber na DPU onde é que está a unidade mais próxima de você, procura o site da DPU. Muito obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programaznbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Obrigada.